Fala pessoal, hoje vamos fazer uma picanha argentina com o belo do marmoreio, picanha rio platense, picanha top argentina e vai ser feita na greia argentina, olha o marmoreio, top hein, vamos cortar ela agora para ver como que está. Que marmoreio, hein, gente, olha, que paga, não, vamos passar, hein, vamos passar, hein. Que coisa mais linda. Bora para aquele chiadão, meu povo, aí que marmoreio. Eita, chiadão bonito, hein, ai, ai, ai. Seis minutinhos, cinco, seis minutinhos, mas nós já vamos virar, hein. Bora virar, meu povo, ver a crostinha como é que está. Olha, que dorinha tá que está pulando, hein, Dudu. Olha, que coisa mais linda. Coisa linda, gente, né. Olha, viu. Olha, sabe o dorinho escolhendo aqui no correntor aqui, ó. O nosso pedicólico, um dele, que já está lá também, que é a câmera provoloneira. E agora, quem vai pincelar a carne, esse é o Juju. E aí, Juju, bora? Bora, gente. Olha essa maciez suculência, hein, gente. É aquela, né, gordura na carne é maciez suculência. Bora sempre usar a grelha argentina devolver um pouco dessa gordura. Pincelzinho de silicone culinário que vocês encontram aí baratinho. E aí, vamos comer, né, gordura na carne. Coisa linda, né, Juju. Que marquinha que vocês, hein, Juju. Que delícia, hein, gente. Tá dando vontade de comer agora, hein, gente. Valeu, Juju. Demais, hein. Muito bom. Já vamos virar a gordura para dourar a gordura. Aí, meus filhos. Já achei a... O steak tudo em pé. A gordura para baixo, para dar aquela douradinha na gordura. É que eu gosto de comer a pequena gordura, não comer a gordura rancosa, né. A gordura está escorre aqui para o coletor, hein, ó. Coisa linda. Então, já, já, hein. Bora, bora, bora. E aí, pessoal, antes de cortar essa maravilha de picanha, nós vamos deixar a gordura gelada no ponto, né. Ah, doida, hein. Bonita demais, né. Bora cortar. Vamos cortar essa maravilha. E o ponto, hein. Como é que será que está? Um, dois, três e... Rodolfinho erra? Jamais, né, Juju? Jamais. Não erra, não. Papai, não erra, não. Que picanha maravilhosa, gente. Rodolfinho, Rodolfinho. Ficando fera no ponto da picanha, hein. Estou aprendendo, estou aprendendo. Vamos lá. A florzinha de sal, Juju. Bora provar, Juju? Bora. Ficulência. Bocão. Churrasqueiro guloso. Hum. Ficulência, suculência, suculência, suculência. Hum. Hum. Ficulência, mamãe, né, mamãe? Hum. Que delícia, gente. É bom, hein. Hum. Então, pessoal, para quem gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos para eles também que eu tirei a ideia. Um abraço forte e tchau, galera. Valeu, galera. Se inscreve no canal aí. Bora curtir essa maravilha, hein. Valeu. 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 Valeu.